Olá galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo. É manhã de domingo, estou eu com a minha linda esposa. Vamos mostrar a tradicional feira livre que acontece todos os domingos aqui no bairro Jardim Esperança, mais conhecido como bairro de Coab Velha aqui na cidade de Arapiraca, estado Alagoas. E esse bairro fica bem centralizado aqui, fica entre o bairro de Baixa Grande, Cavaco, Bom Sucesso, Nilo Coelho e Planalto. Vem comigo, você não perde por assistir. Quero nesse exato momento mandar um alô especial para toda a galera de Porto Calvo Alagoas que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado por quem, minha linda esposa? Esse patrocínio de hoje está sendo por Porto Credo, empréstimo consignado para aposentados pensionistas do INSS, servidores públicos, civis e militares, localizado em Porto Calvo Alagoas. Seu telefone para contato é 829-9389-8814. Everaldo de Porto Calvo, mais conhecido como Irmão Everaldo. Valeu, galera! Se quiser vir aqui à feira, de repente você mora aqui nas imediações, vem para a feira. O que acontece? Todos os dois, domingo, Nilo e minha esposa. Olha a jaca, pergunta quanto é que está a banda, amor. Olha! Interessante, né? Vamos para agora? É tudo uma, só essa aqui parece que está mais amarelinha, né? Ou essa, né? Essa é a outra. Certo. E aquela é jacamola ou dura? Dura. Ah, sim. Com um pedacinho, hein? Cinco. Olha aqui, é bem organizado, né, amor? Porque ele já cobre, né, com uma bolsinha, né? E a pessoa leva e já pira os bagres do jeito que quiser, né? Olha o troco. As melancia vende até de pedaço. E aí, moral, quanto é um pedaço desse, melancia? De quatro, de sete a banda. Olha, é interessante. Para nós não darmos com muito peso. Na volta a gente pega. É, se a gente tiver aí a gente compra uma. Valeu. E as bananas, né, de quanto? Três reais agora. Três reais, né? Pronto. Tá bonita essa, né? É, tem a de quatro, tá aí. Tá? Essa. Bota mais um, mais duas, tá cá. Bota mais duas, bota mais duas. E os abacaxis, é de quanto? De dois por cinco, pode ser. De dois por cinco. Abacaxis tá de dois, três, dois por cinco. Hum, de boa. A melancia é quanto, boy, tudo isso? De quatro. De quatro. Essa e essa. Ou é só essa? Essa. Essa. Pode ser só duas bananas, deve ser quatro bananas. A caixa tá de três, dois por cinco. Três, três. De novo aqui. Minha. Olha, e bota aqui as bananas. Quanto é o real? Que aí já tá fácil. Deu quanto? Quanto é essa banana? Quanto. Três. Três reais cada vez. Aqui, irmão. E a banca da melancia é quanto? Quatro. Vai dar. E você, põe? Quatro. Vou botar o lago. Meia de lago. Não, passando de quatro. Passando de meio. Dois, quatro, seis. Você pode ser que nas bananas de bota não tenha mais, né? É. Meia de luta não dá um raio de cinquenta. Meia de luta não dá um raio de cinquenta. Aqui tá passando de cem panão. Tô deixando de jogar com a fua. Cinco reais. Tem uma dúzia. Quanto é a mamacinha? Quatro. Três, dois, dez, duas. Dois, quatro. Cinco reais. Quatro reais, ó. Quatro reais, ó. Cinco reais, ó. Cinco reais, ó. Cinco reais, ó. Olha, vai do quatro. Obrigado. É, tô passando de cempo aqui, ó. Ô, boi, aí a gente vai pagar. Tá vendo? Aí no final a gente passa aqui e leva pro um. É. Vai demorar muito não, né? Tu já quer ir embora, né? Não, eu só põe dez minutos. Ah, não. Que hora é essa? Dez horas agora, né? Vai dar, é dez. Ah, antes disso a gente passa aqui. Ok. CD, DVD, jogo de videogame. Você que ainda tem o seu Playstation 2, vem pra feira comprar que ainda tem a mídia para vender. E aí, a saudade do meu Playstation 2. Eu jogava muito. Era GTA Resident Evil 4. Bom demais. Aquele rapazinho, as coisas não é estranha. É, ó. Pera aqui. E aí, boy, beleza? Tá bom. Não tem que acender o Pará? Quanto é? Não tem um pouco, é. Tá de... De dez e de cinco. Vai querer? Vou. Pega de cinco. É a tua esposa, né? Que tá grávida. É. E aí, já ganhou o bebê? Não, tá pra esse mês agora. Tá pra esse mês, né? É, o teu primeiro, é? É o primeiro. Olha, que bem. Obrigada, viu? Valeu. Vai comprar aqui os preços das galinhas. Olha a cocó. 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 E quem é essas galinhas? Sua? O rapaz saiu, né? Isso aqui é bom pra... Fazer um ensopado de canja de galinha ou quem quer comprar pra criar em casa mesmo. Vem aqui pra feira que aqui tem. É a partir de quanto uma galinha dessa? Quarenta, vinte e cinco. Quais são as de vinte e cinco? Esses são. Olha. Esses aqui são grandes, né? É. Esse aqui não, né? Aqui é uma galinha, né? Tipo esse aqui, vinte e cinco, né? É. Ah, beleza. E comprando dois ainda tem um desconto, né? Depende, né? Um real, dois reais, né? Tá bom. Obrigado. E aí, amor? Comprou? Tá bonito o coentro? Peguei. Tá de quanto? Obrigada. Obrigado, doutor. Obrigado. Vai comprar bolinha, amor? Pé de moleque, alguma coisa. Opa, beleza. E esses bolinhos? Faz três, né? Três reais, né? Deuze por cinco. Beleza. Eu quero um que não seja muito queimado. Sai daqui. Olha a mochão. Fala, lavanda. Lavanda não deu, não. Menos queimados. Esse aí tá bom, né? Esse aqui de baixo. Esse de baixo, velhinho. Esse aqui? É, tá bom. É tu que faz, né? É. É tu que faz. Olha. Quer desenrolar? Vocês são ateliadas pra cá, quer? Sim, a gente faz lá no Peléve. Vai lá no Peléve. Mas vocês moram aqui ou no Peléve? Eu moro aqui, faz lá no Peléve. Olha que interessante. Três, dois, dois, cinco. Obrigado. Tem um real, né? Tem um real. Nós já temos ali em casa, né? Uhum. Por isso que eu não comprei. Faz dois por cinco. Será que tu já disse? Eu vou gravar aquele. Tu deu quanto a ele? Quatro. Tem maior daí? Tem ou não? Eita. Tá. Agora ele vai ter que dar um real. Como é, amor? Deixa eu pegar o outro. Todos os outros vão ter que ter tronco. É, que ia ter que dar cinco, não era? Amigos, a feira tá uma hora dessa. Assim vocês podem até achar que o movimento tá parado. Mas é porque já tá quase tarde. O sol tá quente aqui na nossa região, né, boy? É, não sei. O maior movimento começa logo de manhã, né? É. Fica até as manhã mais ou menos essas horas. E é, né? Beleza. Tá mesmo, né? Aí sempre tu tá por aqui vendendo um bolinho, né? Valeu. Todo domingo que eu tô por aqui. Todo domingo, né? Valeu, boy. Obrigada. Um abraço. Valeu. Boa vez ainda. Boa vez ainda. E aí, boy, beleza? Tudo bom, né? Na hora. Amigos, venham pra feira. Fazer de compra. Ter esse contato aqui com a galera aqui é muito interessante. E essa feira aqui do bairro Coab Velha. Acontece todos os domingos. Espero que vocês estejam vendo alguma pessoa conhecida e possa ficar mais contente. Opa! Tá de quanto assim, os peixinhos? De R$ 7,00. R$ 7,00, né? E esse aqui, peixe seco? R$ 14,00. Olha, esse aqui é bom com cuscuz. R$ 8,00. Tá de quanto esse? Tá de R$ 25,00. R$ 25,00, né? E esse aqui, como é o nome desse? É castanha. Castanha, né? É. E tá de quanto também? R$ 13,00. R$ 13,00. E essa espiabinha? É a manjuva. Aí tá de quanto ela? Ela tá de R$ 20,00 do quilo. Muito bem. Convidar o pessoal que vem aqui na sua banca, que tem um monte de variedade de fatura, né? É, muito obrigado. Valeu, meu amigão. Boas rendas. Valeu. Tá de R$ 15,00. Só? Esse que é maior ou menor? Esse aqui. R$ 15,00, né, amor? Esse já eu não gosto. Deu R$ 16,00. R$ 14,00. Paga ela que eu tô caindo, que eu tô com... R$ 18,00. Foi. Tem já, viu? R$ 18,00. 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 O rapaz falou uma coisa interessante aí. Já tá profetizando. Obrigado e até domingo, né? É, muito bem. Tem que fazer isso mesmo. E pode até domingo, né? Se eu quiser. É, convidando a galera que vem no domingo de novo. Combinado já pra vir de novo. É. Isso é importante. E o bom atendimento, né? E a qualidade, isso que ativa muito os clientes pra voltarem. É. Principalmente quem já tá começando agora, que ele é a minha tia, né? Tia, né? Os outros já tem mais anos aqui na Tânca, né? Sim. Pra conquistar clientes. É, tem que ter um carisma. A minha outra tia, acho que tem... Quanto ano aqui? Quase 30. Quase 30 anos. Aí vocês vêm aqui todo domingo, né? Todo domingo. Vem de outras feiras, floresta. Não, só aqui mesmo. Tudo bem. Vamos lá. Obrigado. E aí você pode tirar a cabeça, né? Por mim, eu comia todo e inteiro. Mas, cada um tem um jeito, né, amor? De cortar, né? Você faz dinheiro que passa. Se fizer assim, essa também. É interessante. E ele grosso, é muito bacana. Ah, beleza. É uma parte que sempre fica mais grosso. Eu digo assim, mas eu entendo também, né, amor? De cozinha, eu sei cozinhar direitinho. Não, né? Mas, tá aprendendo, né? É. É. E aí, meu amigão, beleza? Demorou pouco demais. Ele tem que ser prolongado. Coisa boa, tem que se prolongar mais. Eita, meu amigão. Obrigado. Em nome do senhor? Everaldo. Muito bem, senhor Everaldo. Valeu. Mas, continue, tá? Tá bom. Muito obrigado, viu? Fico feliz. Eu trabalho excelente. Eita, muito obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Obrigado, obrigado, amigão. Depois, se você quiser ver lá, viu? Viu no YouTube. Ah, por isso que eu tô divulgando que é interessante para as próximas pessoas que estão assistindo os vídeos virem para a feira. Obrigado. Comprar aqui com vocês. O nome do canal lá no YouTube é Coisas de Arapiraca. Coisas de Arapiraca. Coisas. Coisas de Arapiraca. Entendeu? Aí, no caso, você entra lá e vai para o botãozinho. Aí você... Vai colocar lá. Eu quero. Aí, aí... Porque ela vai aparecer no YouTube. E pronto. Aí, na próxima feira eu venho... É. É uma brincadeira. E o que eu faço para divulgar é que muitas pessoas nem conhecem essa feira. Às vezes moram aqui perto. Ficam limitados no supermercado, né? E perdem esse contato assim. É para divulgação. Não é? Realmente. É para divulgação. E o YouTube é Coisas de Arapiraca. Eu já estive aqui antes. Já gravei outros vídeos antes. Não sei se você viu depois você vê. Mas isso agora eu... Eu vou dar uma olhada. Esse eu vou olhar. Esse eu vou postar provavelmente hoje à noite. Ou vai depender da internet. Você pode colocar Viva do Peixe. Viva? Viva do Peixe. Viva do Peixe. Muito bem. Valeu. Viva do Peixe. Viva. É. Valeu, valeu. Ah, beleza. Beleza. Viva do Peixe. Opa. Vou comprar frango. Frango, né? Bora. A gente vai lá e volta. Olha, galera. Vende até máscara aqui. Se você, de repente, vir para a feira sem máscara, pode vir aqui. Aqui vende máscara. É a partir de R$5, mais ou menos R$3, por R$10. E vocês observam que a maioria das pessoas aqui estão usando máscara. Todo mundo está com medo do coronas. É, amor? Tem que te cuidar, né? Olha esse pedaço de carne bonito. Isso aqui. Bom dia, moça. Bom dia. Essa carne é de boi, é? É. Está de quanto quilo? De qual é a carne? Dessa daí? É a costela, é? É. 23. 23, é. É que parte é essa? É a costela mesmo, é? É peito, é? É a costela do peito. Bora, amor. Leva um quilinho desse para guisar. Interessante. E essas de cima? Vai variar os valores, né? Essa é agulha. Chão de dentro. E a agulha está de quanto? 25. E essa chão de dentro? 30. Aí aqui vai, muda, né? As marcas. 35. E muita rabada. Charel. 28. Olha o que? 23, o quilo. Rabada 23, né? Que você disse. É. Eu gostei desses pedaços assim que ela cortou. E aí, né? Pese? Quanto? É só um quilo, mais ou menos, que a gente quer. Eu achei assim, que essas coisas assim, bonitinhas, cortadinhas, né? 26, é isso. É. Cativa, né? Os clientes, né? Pra vir. Porque tá bonitinho, né? É. 19. Deixa eu mostrar aqui. Hum? Deixa eu mostrar. Beleza? Uma câmera? Um prazo só pegando nos olhos. Beleza? Um prazo só pegando nos olhos. Nada. Tá água. É. Tu não vai não comprar feijão de cordão? Vai depender do preço. É assim? Isso. Obrigada. Obrigada também. Pronto. Aqui é a parte doce, pastel. Eita. Olha, galera. Cajuína. Algo de cana. Vou perguntar um negócio aqui, amor. Pera aí. E aí, moral. Beleza? E aí, mano. Vamos buscar. Quanto é uma cajuína, né? Dois. Dois reais, é? Deixa eu só pegar aqui pra olhar. Interessante. Quem lembra disso aqui? Que antigamente, né? Era cajuína com caldo de... Cajuína e pão doce, né? E as cajuínas aqui é as carrafonas. As maiores, né? Hoje é com coxinha e pastel, né? Aí quanto é uma coxinha dessa? 3,50. Então praticamente com 5 reais e 5,50 o cara faz o lanche, né? Muito bem. Eu tô divulgando e convidando a galera quando quiser fazer um lanchinho, vem pra cá, pra sua banca. Entendeu? Valeu, amigão. Um abraço. Na hora. E aqui? Bora. Vamos fazer a volta. E aqui, galera, já é a Expedicionário Brasileiro. Indo direto ali, chega no centro da cidade. Quer que eu levanto, moral? Moral. Valeu. Aí aqui já é a tradicional pracinha da Coab. E a Esperança. Olha. Eita, mas aqui é uma Coab velha. E ali já é o Pichilau. E aqui é caldo de cana. 3 reais. Por favor. Quer tomar um caldo de cana hoje, hein? Não quero não. Não quero não. Não quero não. Vamos embora. E aqui, galera, se quiser a gente tomar um caldo de cana, vem aqui nesta feira. Carne de porco, feijão de corda, carne bonita, a partir de 23 reais o quilo. Não sei aí o pessoal de São Paulo e outros lugares se o preço está a mesma coisa. Está de quanto? De boa. Está de quanto a carne de porco? De 18. De 18. De 18. Olha, interessante. Aí essas assim. Aqui é 20. Aqui é 20. Pronto. Aí aqui é para o cara fazer o Sarapatel, né? Aí é de quanto? 15. 15, né? Beleza. Estou divulgando a feira e convidando a galera que vem aqui na sua rotina para a semana. Ah, está certo. Na hora, se Deus quiser. E depois assista lá o vídeo. O nome é Coisas de Arapiraca no YouTube. Beleza. Beleza. Valeu. Beleza, beleza. Opa. Bom, beleza. Carne, galera. Carne de boi, de boa qualidade. Opa. Beleza. Obrigado. Está de quanto, Mocotó? Está de 15. Olha, e assim é porco também, né? Não, aqui é boa. É boa. Aí já está... Aí já está salgado, é como é? É, salgado já. Aí de quanto é que você vende também? É de 15, de 15. Ah, beleza. E o bucho? Aqui é bucho, né? É, de 13. Ah, está bom. Eu estou divulgando para as outras pessoas virem comprar aqui, viu? Tá bom. Aí convido que venha aqui na sua banca, viu? Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado, vocês também. Opa. Tudo bom. Olha o homem do cinto. E aí, Mourão? Um cinto desse é a partir de quanto? É 15 reais. 15 reais, né? O senhor vende um monte de coisa aqui, né? Vende até a faca do Rambo, é? É. É de verdade essa faca, é? Oi? É de verdade, é? É. Olha. E quanto é uma faca dessa? Aí é 80. 80 reais, né? Olha, tem esse daqui, punhal. É tipo punhal mais tradicional, né? Aí de quanto é uma dessa? 35. Muito bem. Aí você sempre está aqui vendendo nessa feira, né? Muito bem. Pronto. Convidar a galera, quando quiser uma coisa diferenciada, de boa qualidade, né? Eu venho pra cá. Olha, vende até aquele espunhal pra quem gosta de fumar, né? Cortar o fumo, né? E aí, tá de quanto um desse? 25. Muito bem. Valeu, amigão. Boa venda. Opa. Olha a linguiça. Essa linguiça é de quê? De charque, é? De boi. De boi. Tá de quanto, filho? 12. 12, né? E a galinha, tô vendo de quanto? 950. 950, né? Beleza. Tô divulgando mais as feiras e convidando a galera que tá assistindo os vídeos que vem pra cá, pra essa feira, todo domingo. Ele procura aqui, vem aqui na feira que eu fazia um tempo, viu? Valeu. Valeu. Então, galera, a feira é isso aí, é isso e muito mais. Quando vocês quiserem virem, não se acanham, venham pra cá. A feira e os feirantes, os comerciantes, de um modo geral, agradecem a todos. Opa. Então, quando tiver a oportunidade, venham. Tem alguns feirantes que ficam meio tímidos, mas faz parte, né? Mas, na grande maioria, são todas pessoas do bem. Então, vou postar esse vídeo em uma só parte. E espero que vocês gostem. E os novatos têm que fazer o quê, minha linda esposa? Se inscreve no canal, deixe seu like, comenta e sejam todos bem-vindos. Eita, e pode compartilhar, né? Oh, amor, vai comprar batata ou ainda tem batata? Vou comprar, tô com. Vou pegar as coisas, né, que não deixei aqui. É. Foi. 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 Obrigado, mano. Convidar a galera que... Eu sei. Convidar a galera que, quando quiser um alho de boa qualidade, vem aqui pra essa feira, né? Se eu vim mais em algum outro lugar ou só aqui nessa feira? Vem daqui. De Coab. Só aqui nessa feira. Tá, beleza. Valeu, nego. Viu? Valeu. Valeu. Um abraço, amigo. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. O que é que eu reforço a... Não, que a gente vai pra pertinho aqui. Dá pra... Com essa. Pronto, já pagamos ele lá, viu? Valeu, meu amigão. Viu? Valeu. Tem aqui, tem ali. Opa! Bom. Como é, amor, o que cê falou? Eita, olha os relógios. E aí, mestre, beleza? Tudo bem, doutor? Tudo bom, né? Vou dar uma olhadinha nos relógios. Esses relógios aqui que tá na minha frente é a partir de fora. É 30. 30. Eita, como é barato. Aqui é 20. 20. Eu já tive um tempo desse. 20 aí também. Que eu filmei até a sua banca. Teve bastante visualização. Quer dizer que esse aí que o senhor tá apontando é a partir de 30, é? É 30, é. Muito bem. Mas por acaso... É 15, patroa. E os cabos de carregador? Só os cabos? Os cabos de carregador não tem, não. Eu acho que cê vai encontrar o lado na Everaldo. Na Everaldo, né? Rapaz, é bem bonito a sua. E o senhor faz reparo também em relógio, né? Troca os pinos, né? Que eu tô vendo ali. Os pinos de pulseira. O senhor me troca, né? Também os pinos de... Bota, bota, bota aqui. Bota, 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 bateria, bota... Bateria, faz tudo, né? Os três, sim, senhor. Muito bem. E eu já vi que o senhor vende também lá na dia de segunda, ali na feira, né? É, é. Pronto. Ali é perto do Mercado Público, né? É verdade, é verdade. Pronto. Beleza. Tá bom. Mostrando também pro meu garoto que ele gosta desses tipos de relógio. A hora. Viu? Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. Boa gente. Opa. Alho grande, né? Tempero cheiroso. Obrigada. Obrigada. Até mais. Alho grande, agora é dois. Olha, dois reais. Olha, moça, panela. Quanto é um conjunto desse de panela, hein? Duzentas panela, hein? Esse daqui é 120, esse daí é 70. Esse é aquele material grosso. Grosso, né? Olha. 22, o que você fizeria. Tem um colega meu que ele mora, parece que é... Mato Grosso, olha. Gostaria de saber se alguma pessoa entregava a panela lá pra ele em outro estado. É difícil, né? É difícil, né? Ficou cinco reais, vendo aqui, já que foi dois reais. Que foi? Eita. Mas o senhor já entrega a limpinha assim também, né? Porque às vezes tem um diferencial, né? Sim. E eu nem prestei atenção, mas eu convido a galera que vem aqui também lhe comprar uma jaquinha nas próximas feiras. Que eu faço assim pra divulgar e chamar o pessoal que tá em casa que vem pra cá comprar. Viu? Beleza. E uma panela grande dessa aqui, cara? Fazer uma buchada, um caldeirão desse. 65, 65 esse. Tem esse menor aqui de 55. Ah, legal, legal, legal. Convido a galera que vem pra cá, bem no início da feira, né? Se quiser comprar um alumínio bom. E você tem jaca boa também, né? E você vende também a jaca mole? Ou é só mais jaca dura? É jaca mole e jaca dura ali, ó. Ó, é. E você vende 10 reais uma jaca dura dessa, né? A gente tem em todo o preço, viu? Muito bem. A madurinha de real. Convido a galera que vem pra cá, viu? Valeu, boa venda pra vocês. Na hora. E aí, comprou? Comprei. De quanto foi o feijão? 10. Valeu. Um céuzinho bonito, um pouquinho. 10 reais, viu, amor, de feijão? Feijão, cara. E no outro era quanto, amor? Era 10, mas tava feio. Sim. 10 reais, galera, o feijão. Quando vocês quiserem vir pra cá, venha comprar. Tá carinho. Tá carinho, mas a época não é a época do... Favorável, né? E também nós não plantamos. É, é por isso que eu digo que o agricultor tem que ser mais valorizado. Não sei como explicar como vai ser essa valorização que tem que ter, mas tem que ser visto com bons olhos, principalmente pelos nossos que dizem que cuidam da gente. Então, vamos que vamos. Então, meus amigos, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu e minha linda esposa agradecemos a todos vocês, né? De boa. Valeu. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Não vai demorar a live. Até o próximo vídeo. Valeu. Um grande abraço.